E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje, pessoal, ele é realmente muito importante pra mim, é um projeto que eu já escrevo há algum tempo e eu fiz uma parceria na Rockets pra que a gente pudesse colocar esse projeto pra funcionar e a Rockets adorou, eles abraçaram a ideia, então vai rolar, vai funcionar, vai ser muito legal. Você já viu no título, mas dessa vez eu vou explicar aqui todas as etapas, vou explicar os detalhes sobre um workshop de como crescer o seu canal no YouTube. Ah, Patif, mas não dá pra trazer isso em vídeo e tal, cara, eu já trouxe alguns vídeos com relação a isso, com relação a estratégia, com relação a tudo, mas é diferente a gente ter esse contato pessoal. Eu escrevi uma apostila e eu vou passar três anos de conhecimento meu pra vocês. Vai ser lá na Rockets, que é uma roloja bem bacana, vai ter comida, vão ser três horas, entre essas três horas, além de muita apresentação, além de muito eu explicar e passar o meu conhecimento, tem aquela parte de que é você poder fazer uma pergunta, cara, e tem jeito melhor de aprender alguma coisa do que você podendo perguntar, e você tendo uma explicação, e você podendo anotar, e aquilo pessoalmente, que é um contato diferenciado e que não rola aqui por vídeo, por YouTube, eu acho que eu consigo trazer isso pra vocês, e eu acho que esse conteúdo que eu vou trazer é realmente muito bom. Alguns amigos meus já usaram algumas coisas que eu tenho pra ensinar, nada completo, mesmo eles, porque não dá pra passar virtualmente, mas muitos colheram frutos com relação às coisas que eu ensinei, seja sobre ferramenta de busca, seja como viralização de conteúdo. Pra quem não sabe, a minha história aqui no YouTube, eu não fui apadrinhado, eu não cresci por nenhum outro método, senão trabalho duro, estudo, buscar conhecimento e aplicar, assistir e entender o que estava acontecendo por ali, entender tudo o que estava acontecendo. Então são três anos de aprendizado que me trouxeram aonde eu trouxe hoje. Eu vivo de YouTube, hoje eu tenho uma certa relevância, e eu quero, na verdade, passar esse conhecimento. Eu sempre quis fazer isso, eu sempre quis dar aula, sabe? Então eu acho que esse workshop vai ter algo muito impactante na vida de quem quiser seguir a profissão de YouTube aqui no Brasil, que está no começo, que está crescendo, que tem muito potencial, e muita gente quer, então eu realmente acredito que vai, que é um conteúdo que vai agregar na sua vida profissional. Mesmo às vezes que não seja pro YouTube, você quer trabalhar com mídias sociais, você quer trabalhar com esse tipo de coisa, você vai ter um posicionamento muito legal. A ideia desse workshop vai ser trabalhar desde o início mesmo, desde os fundamentos de você ter uma estrutura, de você ter boa qualidade de imagem e de áudio, até como divulgar o seu canal, como muitas pessoas vão assistir o seu canal. Então todas as etapas de construção dessa pirâmide, que é ter um canal no YouTube, eu quero passar pra vocês da maneira mais explicada, e mais detalhada o possível, sem perder tempo, sem ensinar coisas óbvias, ensinando realmente aquilo que eu sei que é um diferencial bacana, e que eu aprendi com o tempo. Caso você seja de São... Aliás, você não precisa necessariamente ser de São Paulo, mas caso você tenha interesse em fazer, sabendo que o primeiro curso é aqui em São Paulo, mas pode ter vários em outros lugares, vai depender do sucesso. Caso você tenha interesse em fazer esse workshop, o link pro site da Rockets tá aí na descrição, é um link onde você vai colocar o seu e-mail, acho que se não me engano é seu nome e seu e-mail, são dois dados bem rápidos, pra que você possa receber maiores informações do workshop, como data, local, preço... O local, aliás, eu já falei que é na loja da Rockets, mas a data a gente tá discutindo, é porque o ideal é que aconteça esse mês, que é o mês de férias, que é um mês bacana, pra você começar a aplicar isso. Então, o link vai tá aí na descrição, se você quiser, se você tiver interesse, não importa se você não é de São Paulo, porque dependendo do grau de interesse da galera, a gente consegue movimentar esse workshop pra outros lugares, às vezes de São Paulo, às vezes do Brasil, não sei, não sei o tamanho que isso vai ser, mas se você tiver interesse em saber mais sobre esse workshop, vai ter um link aí no topo da descrição. Beleza, galera? Então, o que eu posso falar pra vocês é isso, é de que eu realmente acredito nesse conteúdo que eu quero passar. Esta primeira turma é extremamente importante pra mim, porque as pessoas que vão fazer esse curso, eu quero muito que essas pessoas tenham um resultado positivo, porque elas tendo um resultado positivo vai mostrar pra mais pessoas de que esse workshop realmente é bom, de que o conhecimento que eu tenho pra passar é realmente confiável, e isso vai me fazer ter mais credibilidade pra continuar dando este workshop e muitos outros que eu possa vir a dar num futuro não muito distante. Obrigado, seu apoio de todos vocês, eu queria realmente dizer que eu tô muito empolgado com essa ideia e que eu realmente conto com a adesão de vocês. A Rockets vai entrar em contato com muitas pessoas. Meu, quem colocar o e-mail ali, eles vão entrar em contato. Vão ser pouquíssimas vagas, tá? Vai ser muito pouca vaga mesmo, porque como é o primeiro, eu quero poder dar atenção, mano, uma atenção absurda pra todo mundo que vai estar nesse workshop. Como eu falei, é um workshop onde eu vou estar buscando ensinar, e eu quero que as pessoas que estiverem nesse workshop obtenham o resultado que elas procuram. Então eu vou me esforçar ao máximo pra passar o máximo de conhecimento pra essas pessoas e pra valer, pra fazer valer esse investimento de confiança, tempo e dinheiro que vocês vão fazer nesse workshop. Aí no que vai ser bem bacana, como eu falei, vai ter comidinha, vai ter um refri pra gente, a gente vai poder trocar uma ideia e tal. Três horas é o pacote, né, que eu estou oferecendo, mas o plano mesmo é a gente ficar um pouquinho mais de tempo lá, trocando ideia e tal. Além do que é na Rockets, muitas pessoas vão poder conhecer as Rockets, jogar por lá e tudo mais. Então realmente eu acredito que vai ser uma experiência bem bacana, beleza? Então é isso aí, quero saber a opinião de vocês sobre isso, deixa aí nos comentários. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, eu espero vocês neste workshop, que vai ser esse mês que é um projeto muito ousado e que eu acredito muito e que eu estou com muita fé de que vai dar muito certo e eu confio em vocês pra isso. Pessoal, muito obrigado, espero vocês numa próxima, abraço do Patife, até lá e valeu! Tchau! 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 Tchau!